Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Não se esqueça, se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, me segue no Instagram, lá eu compartilho muito mais do meu dia a dia. Não se esqueça, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui nesse vídeo e deixa saber qual dos carros que eu vou mostrar hoje aqui pra vocês, você compraria e o porquê nos seus comentários aqui, tá? Pra quem tá chegando em 2023, principalmente se você for vir pra Flórida, é muito importante que você veja o meu conteúdo com os olhos positivos, tá? Não pense que eu tô tentando desanimar vocês, não pense que eu tô falando pra vocês comprarem carros velhos, pra vocês comprarem carros antigos, e muito menos tem a impressão de que eu sou, entendeu, o pica das galáxias, que eu quero que vocês só venham comprar carro comigo. Não, eu acho que o livre-arbítrio é seu, você tem que saber aonde você vai comprar, o porquê que você vai comprar e, né, se tá de acordo com os números que você possa sustentar, isso é muito importante, beleza? Seu começo na América vai ser determinado pelo valor de aluguel que você vai pagar logo de cara e pelo carro que você vai comprar. Qual é o tipo da dívida que você vai fazer? Ah, eu vou comprar um carro pra fazer delivery. Beleza, você já sabe quanto você vai ganhar de delivery? Não, né? Você já sabe quantas horas por semana você tem que colocar pra fazer a quantidade necessária pra pagar o seu carro? Não, você tá baseando tudo isso que você quer viver aqui na América, de acordo com o vídeo dos outros? De acordo com aquele que já passou dos seis primeiros meses, já superou o seu primeiro ano de América, já conseguiu vencer tudo isso? Tome cuidado, tome muito cuidado, tá bom? Eu compartilho ideias aqui pra vocês pra ajudar quem está chegando. Porque eu acho que se minha mãe e o meu tio tivessem conteúdos como os meus aqui que eu fico postando, eu acho que a realidade deles seriam muito diferentes. Eu acho que eles iam conseguir vencer, eu acho que eles conseguiriam hoje, depois de quase 30 anos de América, estar em um outro patamar. Porque logo quando o imigrante chega nos Estados Unidos, ele bate muito a cabeça. É muita informação, é muita coisa, é um diz que me diz, é um que fala que só esse tipo de carro presta, é um que fala que você não pode morar dentro da comunidade negra porque lá eles fazem e acontece, é outro que vai te falar isso, é outro que vai te falar aquilo. Então é muito importante que você tenha isso em mente, beleza? Quando você for fazer todas as suas escolhas nos Estados Unidos. Mas vamos lá, vou mostrar alguns carros aqui pra vocês. É, eu tô com preguiça mesmo de tirar todos esses carros daqui. E não é só preguiça não, eles estão fazendo uma arte mãe aqui, depenando uma árvore aqui na parte de trás aqui do complexo. E tipo assim, tirar todos os carros pra conseguir colocar de novo, não ia dar muito certo. Mas ó, vou começar com um carrinho bem básico, tá? Essa BMW entrou na troca, uma 2009, 130 mil milhas. O carro tá bom, como de verdade mesmo, né? 130 mil milhas, 2009, você comprar um carro desde por 4,500, não tem nem comparação. A próxima é a GMC Arcadia, beleza? Essa GMC Arcadia, ela é 2010, tá com 139 mil milhas. Carrinho bom também, principalmente pra quem vem com família, né? Pra quem precisa de mais espaço, mais gasolina aí já vai afetar, tá? Quando você comprar um carro, não se esqueça, V6 ou V4 tem uma grande diferença aí. Aí, se você for olhar aqui, ó, nós temos o Honda Civic 2013, o favorito dos brasileiros, né? Todo mundo tem um conceito e o Honda Civic não falha, né? Na questão de motor e transmissão, é um carro que oficialmente não te deixa muito na mão, né? Chevy Cruze, na época que eu tava no Brasil, esse modelo, esse ano, entrou como um carro de luxo, né? Aqui nos Estados Unidos é um carro mais básico, é um carro pra quem tá começando a vida mesmo, entendeu? Quatro cilindros, bem basicão, ó. Não tem bastante ouro, nem nada. É, calota, não é nem roda. 2014, né? Milha baixa, ele só tem 70 mil milhas. Esse daí tá saindo 10,900. Um carro bom pra quem tá começando e não quer uma dívida tão grande. Do lado, dá uma olhada nisso aí. X5, papai, X5. 2012, desculpa, 2014, X5. Tem apenas 100, tem apenas 90 mil milhas. 90 mil milhas essa X5 tem aí, ó. Com o interior dela marrom, ok? Ela tem um interior meio que customizado, que eu vou mostrar pra vocês aqui. Ah! Eu pensei que tava aberta, tá trancada. Ei, Vitão, tá trancada. Chefe, chefe. Isso aqui, na minha opinião, é um carro que todo brasileiro que chega nos Estados Unidos deveria ter em mente. Não se esqueça. Lexus, IS250, IS250 e o ES350. Mano, pensa num Corolla, só que turbinado. Pensa num Corolla, assim, ó. Tipo assim. Com tudo que você quer e mais um pouco, é esse carro aqui. Fiz um erro em comprar esse Volkswagen CC. Eu fiz um erro muito grande. Porque ele é um carro... Ele é um carro que tem o mesmo valor do Audi, mas ele não tem a saída como o Audi tem, né? No Brasil, a gente já tá acostumado a comprar Volkswagen. Aqui, as pessoas não são muito fãs de Volkswagen, não. Esse carro aí já vai ir pra 60 dias que tá aqui. Nossa, vou ter que fazer uma promoção pra vender. Outro carro que também é bem famoso, tá? Principalmente pra adolescentes e quem tá chegando e começando a vida. O Mazda 3. Ele é um carro bom, bonito e barato, tá? Você consegue encontrar um como esse daí, ó. 2013. Por 7.900 dólares, ok? 100 mil milhas. Ó. Banco de couro. Carrinho bom. Bom mesmo. Manutenção barata. E você não vai ter que se estressar muito com ele aí, ó. Motorzinho 2.5. Não poderíamos deixar de falar do Elantra, né? Elantra, gente, bate de frente com o Toyota Corolla e o Honda Civic. Bate de frente mesmo. Motor 4 cilindros. Muita baixa manutenção. Tudo que você precisar comprar com esse carro, você consegue encontrar em qualquer loja de auto peças. Por um preço muito, muito barato mesmo. Ah, o que mais, o que mais, o que mais, o que mais? O que mais? Ah. Não canso de falar pra vocês, né? Eu amo o Sonata. É um carro que deixou um trauma muito grande na minha vida, mas eu gosto muito dele. Nunca tive manutenção nenhuma com o Sonata que eu tive. Eu fiz Uber durante dois anos com o meu Sonata. Tipo assim, coloquei quase 80 mil milhas em dois anos, né? E vendi ele por um preço muito bom e é outro carro que não deixa a desejar. Pra quem precisa comprar um carro financiado. Tá chegando com a família, quer comprar um carro melhor e não ter uma dívida muito grande. O Sonata é uma escolha boa pra vocês. Acho que eu não ia terminar esse vídeo sem mostrar pra vocês as picapes, ok? 2016, Silverado, Z71, muito, muito linda, de verdade. Ó, 2018, Chefe Colorado, uma picape eficiente e barata. Boa, boa pro mercado de trabalho e de construção. Dá pra você carregar suas coisas ainda e ainda tem um carro pra passeio. 2010, Nissan Titan, ok? Tem apenas 80 mil milhas. Outro truck também que brasileiro não conhece muito a respeito. E às vezes acaba pagando mais pra ter uma marca como a Dodge e a Ford. E deixa uma picape dessa aqui passar. Motor de transmissão é muito, muito boa. Nissan Frontier, 2012. Mesma coisa que a Colorado, só que muito mais barato que a Colorado. Ela não tem um nome tão forte assim como a Colorado no mercado. E aí vem alguns carrinhos mais básicos, né? Que todo mundo gosta de ter, obviamente. Que são os melhores carros nos Estados Unidos. Na minha opinião, o melhor carro é aquele que tem título limpo. É aquele que tem, no mínimo, dois donos. É aquele que não tem acidente grave no seu histórico de Carfax. É aquele que é quatro cilindros pra quem tá começando, né? E que tem aquela parcela que cabe no meu bolso. 2010, 2010, Toyota Corolla. 10.900, Toyota Corolla é caro nos Estados Unidos, ok? 2012, Honda Civic, 124 mil milhas. Mesma coisa, 11.900. O mercado ainda está super aquecido pra esses dois tipos de carro aqui. Então, quando você chegar nos Estados Unidos e diz, ah, eu quero comprar a Corolla, ah, eu quero comprar a Honda Civic. Não se esqueça, competição pra esses dois carros aqui é o quê? Hyundai Elantra, ok? É um carro muito bom. A Hyundai Accent, ok? O Kia Hill, o Kia Optima, são referências pra bater de frente com esses dois carros aqui. Em qual são quatro cilindros, você vai ter a mesma economia de gasolina, mas vai pagar de 3 a 5 mil dólares a menos do que o valor dessas duas pecinhas aí. Que joia rara. Aí tem algum outro escorrinho. Esse Volkswagen Golf a gente pegou como troca. Fala pra mim, você não ia comprar um carro desse por 3.990? Mano, chegar nos Estados Unidos com um carrinho desse aí, ó, por 3.990, você quer mais o quê? Fala pra mim, sem dívida nenhuma. Imagina se você já chega com um dinheirinho reservado e tal, já coloca um carro desse pra rodar, quatro meses ele já se pagou, cara. Quatro meses um carro desse se pagou. Outro Chevy Cruze, não é meu. Nem lembro qual é o valor desse carro, pra te falar a verdade. Chevy Cruze 2017, né? E a famosa Azeira, banheirona, barcona. No Brasil isso aqui era carro, viu? Nossa Senhora, isso aí era carro dos sonhos. Dos sonhos. Lembra quando eu tava nas baladas em São Paulo e vinha os negão chegando com aquela zira ali, ó. Mano, ou é jogador, ou é dona de boca de bicho, ou é ladrão mesmo. Gente, você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí. E fala pra mim sobre o que eu deveria falar no próximo vídeo.